Nós somos acionados nesta manhã na chácara Sol Nascente, do lado do bairro Nações, onde algumas pessoas encontraram um corpo no meio do café. Chegando no local, nós verificamos que trata-se de um jovem, aparentemente adolescente, com ferimentos na cabeça, sinais de agressão, ferimentos principalmente na cabeça. E a gente está aguardando a perícia, pelo que a gente pode verificar que trata-se de um homicídio, que ocorreu provavelmente de ontem para cá. Quais as características do jovem e quais os ferimentos que ele apresenta? Ele está com alguns ferimentos na cabeça, ainda a ser checado, aparentemente disparo de arma. Nós estamos aguardando a perícia chegar, ele é um jovem moreno, estatura média para baixa, está com tênis, bermuda e camiseta, tudo colorido e ainda não está identificado. Um boné de crochê, salvo engano, roxo e nós estamos fazendo alguns levantamentos no local.